Com preços em contração, desinteresse público e empresas aí cortando gastos para tentar se manterem vivas no mercado, o inverno cripto vai chegando aí próximo ao seu aniversário. E alguns acreditam que a queda de 70% do Bitcoin seja só o início. Mas será? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário que isso vai me ajudar bastante. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando aí esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, segundo o Financial Times, famoso jornal de economia, e as criptomoedas podem entrar em uma era do gelo. O principal ponto mencionado é a falta de narrativas que façam o preço do Bitcoin voltar a ter demanda, guiando todas as outras criptomoedas para cima. Como destaque, os críticos dizem que o Bitcoin falhou como reserva de valor. Afinal, a sua queda de 70% nos últimos 12 meses não é nenhuma proteção contra a inflação, que ultrapassa até esse momento 10% até mesmo em países desenvolvidos, como Estados Unidos e outros na Europa. Em comparação, o índice NDXT, que reúne as 100 maiores empresas de tecnologia listada na Nasdaq, está apresentando uma queda de 40% no mesmo período, ou seja, não é só o Bitcoin que está sofrendo com o aumento nas taxas de juros dos Estados Unidos. Indo além aí também, algumas gigantes estão até piores do que o Bitcoin, uma meta, o antigo Facebook já perdeu aí 74% do seu valor desde novembro do ano passado. A snapshot é outra, com uma queda de 88% no preço de suas ações. Portanto, fica aí clara a correção entre o Bitcoin e as ações de tecnologia no último ano, mesmo que a principal narrativa do mercado o coloque como um concorrente direto ao ouro, que é aí a mais famosa reserva de valor do mundo. Afinal, o Bitcoin possui um limite finito, melhor divisibilidade, portabilidade e também é mais fácil de ser transacionado do que o outro. Sendo assim, o Financial Time aponta que a queda de 70% enfraqueceu o Bitcoin não apenas em valor, mas também em propósito após falhar em servir como um porto seguro para quem quisesse fugir da inflação das moedas fiduciárias. O jornal também nota que 78% dos Bitcoins não foram movidos nos últimos seis meses, um recorde, ou seja, investidores não estão interessados em vender suas moedas, o que aconteceria em qualquer outro investimento com tamanha contração. E bom, pessoal, eu gosto de trazer notícias como essas para lembrar que o Bitcoin está no seu movimento normal, e que por mais que aponte 70%, 80% de queda, essa não é a primeira vez que o Bitcoin se encontra nessa situação. Inclusive, esse é um movimento que é considerado padrão do ativo, que sempre voltou a subir, atingindo novas máximas. Se o ativo é volátil, os críticos reclamam. Se o ativo é estável, os críticos também reclamam. Ou seja, eles não têm mais nem o que dizer. E não, esse não é o fim do Bitcoin. A tendência mais provável é que no futuro ele encontre uma faixa quase fixa para que ele possa se manter. O que não vai ser tão difícil aí ao ver o desastre que vai a economia global, e a impressão indiscriminada de dinheiro que só traz inflação e desvalorização para a moeda fiduciária. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.